Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tenho um quadro lá no meu blog no cindarelademitida.com.br onde eu mostro os meus looks da semana, todos os looks reais oficiais que eu uso durante a semana desde 2015. Só que vira e mexe eu num posto e tal e aí eu resolvi me desafiar a mostrar esses looks aqui no YouTube. Esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos com os meus looks realzões e eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta ao meio dia sem falta, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Mas antes de começar, só pra poder constar que eu gravei de segunda a sexta aqui todos os meus looks, gente. Todos, todos, todos que eu usei. Desde pra ficar em casa até pra sair pra coisas importantes que eu tinha que fazer essa semana. E enfim, eu peguei a ideia desse quadro na revista Trip, que teve uma vez que eu vi que eles faziam tipo os looks das semanas das leitoras e eu achei muito legal e resolvi fazer os meus. No blog tem vários, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conferirem. Chega de blá blá blá, agora bora pro vídeo. Primeiro look dessa semana em looks aqui no canal, gente. Já tô aqui, ó, toda trabalhada no conforto e na praticidade e nas cores. Eu tava afim de usar umas coisas mais coloridas, fugir um pouco do pretinho. Hoje é segunda-feira, já é primeiro de outubro e eu vou resolver várias coisas no meio da rua. Então eu tenho que entregar umas fantasias que minha mãe pegou no fim de semana na Passalaço. Eu tenho que ir no shopping tentar gravar uns achados, tentar gravar vídeo no provador. E eu gosto de ir bem confortável, mas também com alguma pitada de estilo, né? Pra esse primeiro look, eu escolhi essa blusa ciganinha linda da Mari Malpig, que eu amo de paixão. Não vivo sem essa blusa, queria uma de cada cor na vida. O tecido dela é muito bom, né? A malha dela é muito gostosa. E ela é bem fresquinha e o dia de hoje tá muito quente. Apostei também numa saia que ela não é midi, mas ela fica até o joelho, o que dá um movimento legal e tal. Deixa um estilo a mais. Coloquei uma bolsa amarela de lado pra contrastar com o azul. Se vocês quiserem, eu posso dar dicas de como combinar as cores aqui. Deixa aqui nos comentários se você quer esse tipo de vídeo, porque é muito bacana. E aí dá esse contraste legal do amarelo com o azul. E nos pés, pra poder tirar totalmente, sair da zona de conforto, botei a minha mule de oncinha que eu comprei na feira hippie. E ela é uma delícia, gente. Super confortável. E pronto, com esse look eu consigo ir fazer todas as minhas coisas e tal, bem tranquila, sem nada me atrapalhar. Ah, e de acessórios eu tô só com um brinquinho pequenininho aqui na orelha. Tô com esse anel aqui, ó, que é um anel tipo de pedra marrom, né, normal. E tô com um batom clarinho e tal, tô com uma maquiagem bem leve, só pra ser um blush, mas pra dar uma acordada na pessoa, ó, delineado. E é isso aí, partiu! Ainda na segunda-feira, mais um look, gente. Dessa vez eu tô indo pra academia. Geralmente eu faço aula de fit dance e de zumba, de três a cinco vezes por semana, depende aí de como tiver minha semana, né, que é bem louca essa rotina. E enfim, tô começando com esse look todo preto. Eu basicamente vou pra academia todos os dias desse jeito, né, quem acompanha os stories sabe. E raramente eu mudo um pouquinho o look ou não. Coloquei essa jaqueta aqui, essa parca da Zinzani, que nem é de academia nem nada, mas é porque tá chovendo. E eu vou pegar um pouquinho de chuva, então não queremos gripar, né. Então eu tô pondo ela por cima só pra poder me bloquear da chuva mesmo. Coloquei o top e a calça da mesma marca, que é da Marcin. E eu amo as peças da Marcin, tanto que eu tenho mais de uma, dependendo da peça. Pensa da pessoa. Muito louca. E essa blusa que eu comprei basiquinha na Líder mesmo, foi baratinha, acho que foi uns 15 reais na época. Tênizinho da Modari e tô indo pra minha aula. Partiu! Terça-feira chegou e nada melhor do que um look confortável, Brasil. Se você aí chegou de gaiato nesse vídeo, eu trabalho atualmente com o blog, com as redes sociais, com o YouTube, enfim. E geralmente eu organizo a minha semana, né, conforme as demandas que vão me surgindo. Por exemplo, amanhã vai ser o dia que eu vou tirar pra gravar vários vídeos, porque na semana que vem eu viajo. Então eu tenho que deixar um gap de vídeos bacana. E por isso hoje é o meu dia de planejamento dos roteiros desses vídeos. Não, eu não faço um roteiro assim, seguindo tudo certinho, não posso falar nada errado. Mas eu pelo menos tenho um direcionamento de cada vídeo que vai ser feito. Eu pego dicas que vocês me mandam, enfim. Então pra isso eu preciso de um look o quê? Confortável. Mas eu também vou sair no fim da tarde, então não pode ser um look tão desleixado assim. Então eu botei essa blusa, né, básica. Eu dei uma amarradinha nela só pra poder, né, dar uma bosta ali no look. Ela é bem largona, então é muito confortável. Coloquei ela com essa calça pantacur, que é mais pra um bermudão, né? Fica abaixo do joelho, mas parece mais um bermudão. Que ela tem bastante elastano, então fica muito confortável no corpo. E o meu chinelinho de 10 reais que eu comprei na Feira Hip, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele e as comprinhas que eu fiz lá. A cara é sem make mesmo, cabelinho molhado de academia, que eu acabei de voltar da academia e tomei banho. E é isso aí, partiu terça-feira. Ainda é terça-feira, são 5 horas da tarde. Eu vou sair agora pra ir no escritório da Bio Extratos. Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui em casa e agora eu vou lá buscar uns produtos pra umas coisas aí que eu vou ando programando fazer nas próximas semanas. Enfim, tô indo com um look bem, bem, bem fresquinho, porque tá bem calor agora. Tô com a mesma blusa de ontem, aquela branquinha, né? Porque ela ainda não sujou e eu vou terminar de sujar, porque eu sou dessas. Pus a outra saia da Quintes, que eu comprei na última companhia da Postals. Pus essa bolsinha de palha de lado, porque tá super em alta agora e tal. E eu adorei a cor dela junto com a da saia. Coloquei um brincão também que imita madeira, enfim. E nos pés eu pus uma sapatilha bem confortável, que eu nunca tinha usado, que é da Modari Ultra Conforto. E ela puxa pra esse mesmo tom meio laranja, meio marrom, meio terroso e fica muito bacana no look. Agora partiu! Hoje é dia 3 de outubro, quarta-feira, o nosso terceiro dia aqui de looks gravados. E, gente, quem cata a referência? Look rosa, quarta-feira. Pois é, hoje foi instituído o dia dos meninas malvadas, né? Por referência do filme e tal, que é muito legal, inclusive. Sugiro que vocês assistam. E hoje eu vou ficar basicamente em casa editando vídeo. Eu só vou sair pra ir no supermercado, correr, pra poder buscar alguma coisa. Mas, no máximo, eu não vou fazer nada demais. E ir na academia, que não é com esse look. Então eu resolvi usar essa blusa ciganinha, bem basiquete. Tô de cara lavada mesmo, cabelinho preso. Ela é bem fresquinha da Forever 21. E o short também da Forever 21, mas eu comprei recentemente. E, enfim, eu gosto bastante deles, porque ficam bem fresquinhos e tal. Tão caôr! Boca peta aqui em BH. E nos pés eu coloquei essa sandália, né? Da Zaxi, que é bem confortável. Ela é de plástico, bem confortável. E é isso aí, gente. Esse é o meu look. Quarta-feira usamos rosa. Já tá de noite. Eu tô indo pra academia agora. E eu acho que eu vou parar de mostrar os meus looks de academia, porque eles são muito básicos, gente. Eu só pus uma calça legging rosa, que eu comprei Baratex, na Marisa, na sessão Plus Size. E essa blusa aqui, pretinha básica. Um outro topper também por baixo. E é isso, gente. O mesmo tênis de segunda e terça. Não tem muita graça meus looks fitness. Qualquer coisa eu faço um vídeo só sobre isso e descarto mostrar os fitness no meu dia a dia. Quinta-feira chegou. Nessa semana já tá quase acabando. E hoje é um look muito especial. A pulguinha da mudança de visual me picou, gente. E cá estou eu, indo pro salão pra poder mudar o cabelo. Mas nessa altura do campeonato já tem vídeo aqui no canal explicando tudo. Então é a última vez que vocês me veem com esse cabelinho aqui, ó. Que tá preso, inclusive, num coque bem mal feito. E eu coloquei um look bem confortável, porque demora muito tempo pra poder clarear o cabelo. Então eu fiquei com essa blusinha aqui, ciganinha, bem basiquete da Marisa, que eu amo de paixão. Ela é ótima porque ela é super confortável. Coloquei o mesmo shortinho de ontem da Forever 21, que eu amo também, bem soltinho. Essa bolsa amarela pra poder dar um tchan no look. E um tênisinho branco no pé, bem básico e tal, daqueles que todo mundo tem no guarda-roupa. Enfim, partiu! Sexta-feira chegou o último look dessa semana de looks, né, de segunda a sexta. E dessa vez é o primeiro com esse cabelo novo, né, gente? Deu uma clareada aqui, uma iluminada. Se você ainda não assistiu o vídeo, quer saber mais sobre a cor, sobre essa minha transformação, clica aqui nos cards, que vai tá o vídeo aqui certinho. E hoje eu escolhi um look que vai dar pra eu passar desde agora, né, começo da tarde, até a noite, que eu só volto pra casa bem tarde. Então eu pus um vestidinho off-white, bem bonitinho, que eu trouxe lá de São Paulo. Coloquei com esse coletão, porque ele já dá um estilo a mais, né, na peça e tal. Um colar bem bonito e tal, de bolas. A bolsa amarela pra poder dar um tchan. E nos pés eu coloquei a minha mule da Feira Hippie. Gente, eu amei esse look. Ficou muito a minha cara. Com certeza eu vou querer continuar usando nesse estilo agora na primavera-verão, porque tá muito calor. E a gente quer ficar estilosinha mesmo no calor, né? Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo com os meus looks da semana reais, oficiais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo. Favorita pra mim ajudar na divulgação. E se inscreve no canal. Ah, e deixa aqui nos comentários qual desses looks foi o seu favorito. Se vocês querem que eu grave mais vezes, se vocês querem que eu grave de segunda a segunda, eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.